Tá, na última parte, então só pra retomar aqui, a gente tava terminando de pegar as últimas cidades da facção principal dos anões, então bora lá, pegar aqui agora Karakibin... Brinduras. Eu tenho medo da resolução automática, por isso eu salvo. Eu sou famoso? Porra, queria eu ser famoso, meu querido. Seu sonho e meu sonho também, velho. Põe ouro... Famoso, olha as coisas que a gente tem que ouvir, né. O cara é famoso. Stopa isso! Eles vão estar derrubando. Pronto! Eles vão estar terminando! Isso aqui é meu! Destrução para todos! Destrução para todos! Acho que dá, vamos lá. Eita que vai haver uma briga bacana aqui, hein? Eringrade, clangro, de orde dourada. Só vem, mano. Vem todo mundo, faz fila aí que a gente atropela. Bandeira de velocidade, pode colocar para o aniquilador, se bem que põe para os matadores. Flâmula Lichetana, emblema dessa bandeira antiga e dói aos olhos de quem o vê. Ainda que aqueles que caminham diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano. Ok, destemido, ninguém vai acontecer aí. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Yolomaster, ataca aqui. E... Daqui a pouco aparece o Baltasar Guiaut com cinquenta exércitos. O Senhor da Guerra de Rachute. Hummm... Senhor da Guerra de Rachute. Interessante. Sim. Tem esse aqui em marcha para começar. Bandeira de velocidade pode colocar para... Essa infantaria de explosivos. Não, não vou jogar Genshi não, velho. Eu já vi o jogo e não me atraia não. Com esse aqui... Você tentou. Você tentou. Cuidado. Traga-os para a rua. Agora é o caos. Destrua-os! É que a resolução tomada acho que ele está um pouquinho, mas... Quero me matar. Mas só para garantir a gente salva. O exército fonequilador está quase terminando de recrutar. Agressor confiante. Confiência é a chave para o processo de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Põe aqui. Traga-os para a rua. Eu não chego ali para dar reforço. E eu tenho quase certeza que o meu exército de 20 escravos não dá conta dessa cidade aqui. Mas será divertido tentar. Pera aí que a gente ataca. Você aqui vem para cá. Você aqui vem para cá. Próximo turno do exército aqui está pronto. De aniquiladores. Põe esse daqui. Estrada eu já tenho. Guarnição melhorada. Marco eu já fiz. Faz aqui para minha taxa de pesquisa. Quero mais pesquisa tudo em um turno, velho. Quanto que já está minha taxa de pesquisa? 174%. Ok, vamos lá tentar destruir esse cara aqui com o nosso exército full escravos praticamente. Vai ser divertido. E não para eles. Tá, a gente tem bastante artilharia para machucar eles até eles chegarem aqui. Então vamos aproveitar isso. Vocês aqui. Aqui. Meu Deus doido. Minha Deus doido. Você já viu meu nome? Precisa, boss? Bom. Eu não sei, irmã. Vocês ladrinhosos. Aqui. A General é com o meu e-mail. Vamos dar ali. Tirem que ir se conseguir, não é a melhor artilharia do mundo, mas... vai cumprir o propósito dela. Tirem que irá cumprir! Demons irão virar! Tirem que irá cumprir! Nargol, pistola de glória! Chão de caos! Nargols, move rápido! Nostra! Não está lá! Ajuda aqui a destruir a artilharia dele agora, se bem que atira nos Runecolers. Eles são mais chatos. Aproximar aqui a galera. Deixe-nos fazer isso! Você também pode mirar nos Orquídeos deles. Vai dar mais dano que você tentar acertar uma artilharia aqui. Quase não tem unidade para acertar. Tiremos a ura da partispa! É! Cuidado? Vá, menino! O que está? Vai, menino! Escalando! Cante-os fortes! Cante-os fortes! Revelaram os meus grupos Pega aquela galera ali Explosivos já comeram eles Nós iremos Explosivar eles Tem que matar eles Tem que matar eles Tem que matar eles Tem que matar eles Bele Preciso de um pouco de explosivos aqui Colocando os outros Pega eles Pega eles Assure eles Pega eles Sente-se Pega eles O Senão é meu Fica aqui. Tem barba longa só aqui, né? Explosivo nas costas deles aqui. Um jogou para calibrar a mira, agora todo mundo joga. Próximo grupo agora. Aqui a gente pode acertar aquele grupo ali. O nosso clã vai nos destruir. Não, senhor! Não se abrigem seus anjos! Não se abrigem seus anjos! Não se abrigem! 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 Ele vai sair daqui! O mundo vai escrapar! Não se abrigem! Vestão do caos! Veja o sangue do sangue! Não! Falei que ia ser divertido, mas não para eles! Não! No final! Irmão! Correndo! Correndo! Desistem! Correndo! Correndo! Desistiram! Correndo! Não se abrigem! Correndo! 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 Então apenas pegue, Lorex! Correndo! 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 Não perdi a humanidade aqui! Felizmente! Vamos ocupar! Correndo! 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 Agora é o caos! Sim! Eu nos perdiço! E se fico! Nem nos perdiço! É muito difícil! O que vai ser? Hummm... Quatro cadais... Quatro lamassu... Hum... quer dizer, dois só... O que mais eu posso colocar para combar com vocês, meus queridos? Acho que os canhões do inferno... Tá bom... Alguém quer não mexer nesse turno... Beleza... O que é a tua vontade? O que é a tua vontade? Um exército, dois exércitos... Balthazar tá fraco até... Mas o Belegar... Tá vindo com um exército interessante ali, para a Belegar... Oh, meu Deus! Sim, meu poder de ruínio! Eu vou fazer uma boa vontade! Vamos lá! Se ele fosse tomar sopa, eu ia virar sopa de pedra por causa da barba... Caraca, que piada horrível, né? Por causa do cara ele tocar barba de pedra... Realmente horrível... Aí, o exército do Balthazar... Que ele acha que eu não estou vendo... Mas o exército está vindo aqui... Tadinha... Que isso, Meg! Essa letra que agora acabou de ficar muito mais estranha para mim, velho! Aqui, pode colocar a dor de acertar... Que isso, Meg! Olá, Balthazar Guiote! Posso te ajudar em alguma coisa? O que procuras nessa região, Balthazar Guiote? O cara querendo ter um exército aqui em cima, né? Mas eu acho que não está aqui... Ah, tá! A gente esmaga ele ali então... Tentar, né? Com o YOLO Master... É perigoso para ele, mas... Gríngor está sofrendo com o Cétrica lá ainda, né? Como é que está o seu exército aí, Gríngor? Estou vendo que você tem um aqui... Não está muito forte não, mano! E se você atacar uma cidade minha ali, você vai estar muito ferrado! Não está muito ferrado! Eu poderia comprar a cidade de você, mas eu vou pegar só! Despoio! Para o caos! Para o caos! Aliança Militar! Embora aliado é meio inútil, como vocês sabem! Então, eu estava pensando em dar essa província inteira de Caracasgal para eles! O que vocês acham? Pense aí e me digam! Pense aí! Mataram eles? Por que, velho? Que isso? Ele colocou sangue no olho, velho! Na hora eles ultram contra os 4 deuses? Ah, então tudo bem! Nesse caso... Understandable! Eu espero que eles tenham recrutado aí os... Os bichinhos de Nurgle! Que vai ser legal lutar com eles! Esse aqui eu posso tirar! Esse aqui são no próximo turno! E olha quem está pronto! Olha quem está pronto! Para brincar! Literalmente vou purificar com o fogo, velho! Está a caminho! Olha! Esse cara aqui pode pular para a Kahn! E eu sou um Rune Lord, não só! Olha! Agora é Cháos! Vocês já trouxeram aí para bater em mim, amigo! Vocês não vão me dar conta de brigar com o Zatan! Eu vou fazer uma emboscada aqui! para incentivar eles a virem aqui para trazer esses exércitos. Você pode colocar aqui... O objetivo bônus eu só vou pensar em fazer depois que acabar o objetivo principal, Matheus. Então por enquanto a gente não vai definir nem o objetivo bônus. O objetivo bônus é só depois de ser completo o objetivo atual. Com esse daqui... Ah tá, espero que eles tragam esses exércitos, porque tem bastante cidade para pegar lá em cima deles. Alguma cidade para melhorar aí? Com esse aqui que dá crescimento... Alguém que eu esqueci de mexer? Ah sim, o José para atacar o Baltazar. Vamos ver o que o Baltazar está trazendo para brincar comigo aqui. Tá uma boa seu exército em Baltazar. Poxa... Esperava mais de você. Vou até passar por cima só. Qual o problema, Baltazar? Você tem suas trapaças. Tormenta metálica. Por trás da máscara dourada se esconde o rosto ínfame de um perdedor. Derrotou o Baltazar Gelt. Armadura mais 6 para todas as unidades. Então Felipe, esse cara aqui, o Ricard, ele é um senhor lendário dos anões do caos. Não dá para renomear ele. Assim até dá porque ele é de mod, mas... Esse cara aqui é um senhor lendário. E não tem nenhum outro com essa aparência aqui. Ok, é isso. Vamos. Ah, o cara full ferronete do exército? Ah, então tudo bem. Esse beleza. Mais um exército vindo aí do Baltazar. Aquele de cara que rir não pode ser que pule aqui para baixo também para dar um oi. Venha na minha emboscada, cara Zakaraque. Que isso. Venha, anão branco. Venha. Opa, interceptou aqui? Que pena para você, hein? Venha, anão branco. Ele também fez uma emboscada. Ela está me copiando. É, o Gríngor estava sinistro no começo da campanha. A gente bateu nele e depois disso aí, velho... Foi só a ladeira abaixo, a império dele. Atacou o belegar lá com tudo e agora está aí perdendo a cidade de novo. Veja ali. Ferir o meu maguinho lá. Ferir o meu maguinho lá. Maré da ruína. Daqui a sete turnos o Arkion chega. Engenheiro. Um rapaz, um engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteja presente nas regiões acompanhando também das construções. Cuso de construção, menos 5% e renda gerada mais 5% na província. Nós iremos desenhar a espalda flamigente. Força para o tesouro. Eles vão ser dominados! Você tenta! Vem pra cá. Então esse carinha aqui. É Anikil, Senhor da Destruição. Põe aqui. Estava até pensando em ficar aqui em cima para atacar os caras, mas já que estão trazendo um exército para brigar comigo aqui, vamos dar a eles o que eles querem. Caraca, alcança aqui? Caraca! Caraca, alcança-los! Seu defiança está notada. Caraca! Vamos começar a adentrar terras do Império. Ou seja, daqui a pouco Carlos Francisco vai bater na porta e falar, dá licença, ordem Tide. Estão prontos! Agora é o caos! Caraca, alcança-los! Acho que dá pra atacar aqui agora. Vamos lá, bater no carinho da Máscara de Ouro aí. Tem facção nova de mod? Felipe, acho que não, cara. Beleza, vamos atacar desse lado aqui mesmo, que a gente já pode ficar bombardeando eles com os canhões. Nome suas demandas! Nome suas demandas! O héroe vai nos salvar! Já mandou-lhe uma magia aí, Mago da Luz. A gente viu esses pingardeiros aí. Temos um morteiro lá no fundo atirando a gente. Lá você vai amar a torre. Vamos destruir um pedaço da muralha agora. Vá para mim. Tudo o que a gente tem é um frio. O caos vai morrer. O cara voou muito aqui em baixo. O cara voou muito aqui em baixo. Acabou a torre. Resta apenas a memória agora. Agora é a hora da gente avançar. Agora é a hora da gente avançar. Excelente! Há! Nome suas mãos! Esqueça a destruição da muralha! Vamos tirar os lat letras daquele morteiro mesmo. Tente embalagem! O que? Eu vou conseguir acertar lá, não tem que subir. Eita porra, que calma aniquiladores. Eu não consegui acertar um tiro no morteiro até agora. Triste a vida. Ah, esse é lindo, bombardeio. Eu estou exaltado, ataque no morteiro. É só matar os heróis que a gente mata todos os aniquiladores. Eita porra, que calma aniquiladores. Aniquiladores também. Estamos no alcance da tua, então está seguro. Eu vou estar desculpando. Você está em força. Muito bem. Ninguém tem que se machucar, Morgan. Os poderes ruídos. Chaos. Eu vou te ver. Você vai te ver. Você vai te ver. Eu quero que eu estou mais assistindo aqui. Esse é o sol para o seu verão. A América do Rio é um juízo que vai te ver. E ele está nascendo. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Meu coração. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Esse morteirinho está me enchendo o saco. Finalmente vamos poder devolver o tiro nos materiais montados. É que eu não estou batendo nesse morteiro ainda velho, vou ficar uma noção da guerra me segurando. Vamos me prender aqui. É, vou tomar muitos tiro desnecessários aqui. Você pode correr. O diabo, o diabo, o diabo é a morteira. Tudo o inimigo aqui para você. Lleado de caos e destruição. A instalação de guerra também é morteira. Caraca! Morteira demais! Morteira os Southerners! Eu vou derrubar aquele cara ali. Tutorial de como matar montantes. Mas eles chegam. Só porque esse é um tutorial de duas partes. De como matar montantes. É, um morteiro dos Anões do Caucho tinha acabado. Beleza... Hummm... Pilhar... Não, vamos ocupar mesmo. Atacos! Estarei um ruínio em eles! Vamos começar a entrar na região do Império aí. Para eles saberem o que está acontecendo. Guarnição... Estrada... Pode ser que a Elspeth venha me dar um oi aqui. Estrada... 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 Vamos tentar emboscar a emboscada dele. Estrada... 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 É isso ai Eu acho que estou ligado aos marcos defensivos, mas acho que é só para o império e ele só afeta contra a orca Opa! Opa! O nome branco está meio perdido, calma Caraca, eu fiz emboscada de novo, foda-se Não entendi que o gringo foi atacar Não entendi que o gringo foi atacado, não entendi que o gringo foi atacado, não entendi que o gringo foi atacado Essa é a hora Dava só para passar por cima, mas vamos lá vai Ok, aniquiladores Vocês Vocês sabem qual é o trabalho de vocês, não é? Vamos lá 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 Diam né Tremble mortais! Tremble mortais! Todos serão descobertos! Onde está o deus? Eu vou descoberto! Todos serão descobertos! Esse mundo vai morrer! Balefire! Vámonos! 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 Opa! Se encontraram! A Ana Branca passou mal bocadas e nem machucou os atanos. Oh! Se você puder me desafiar, encontre os atanos! Os clãs nos mostrarão! O Caos conta! Trata-lhe! Não! Opa! Não! Calma aí! Não acabou a esperança ainda não! Tem mais um aqui! Mais dois! Mais dois! É! Agora acho que acabou! Eu faço ela! Até o próximo! Tchau! Má, você está lá! Má, você vai fazer isso! Má, você não vai fazer isso! Má, você vai melhorar isso! A ver? E aí E aí Mataram um acólico de arachute Beleza, o exército inteiro eliminado Martelo Anão, o último balaúrte dos Daui não teve sorte dessa vez, mas ele certamente voltará em busca de vingança Derrotou o Grombrindle, atributo causa-favor de lutar contra anões Que coisa ruim hein Essa cidade aqui eu deixo para o meu exército que está vindo atrás me pegar Isso vai ocorrer minha pena Define-me! Nunca pare! Não me desplegue Deve chegar perto Ok, não dá, então foda-se Põe mais vida Coloca aqui Vamos lá ainda pegar a parada Vem para cá Você Vem para Cá José Vem para cá Eles vão ser dominados! Esse daqui, pode colocar esse daqui também Agora é Chaos! Defesa corpo a corpo Aqui para você Bob, mais vida Beleza! Aqui a gente tem que esperar quantos turnos? 8 Tranquilo Vou ficar bem pertinho Eu quero ver se eles já estão recrutando alguma coisa interessante Aqui eles estão recrutando, beleza Plaguebearers of Nurgle E aqui? Guerreiro do caos, Plaguebearers Infelizmente você não pegou nenhum dos magos Que é bem legal também Vamos ver com isso Aqui Terminaram para melhorar Malos da lâmina escura com sua lâmina escura saiu da ira deles Sei lá para que Eu até esqueci que eles existiam Vem para cá Não é muito bom ficar dentro do Subtânico esse exército aqui porque minha vantagem é ir em campo aberto Tentarei lembrar disso nas próximas Tentarei lembrar disso nas próximas Acho que o Eastland vai atacar agora essa cidade, já que eu saí de lá Vamos ver Alguém quer não mexer? Você é um barulho Tentarei lembrar Um barulho A partir de baixo Aqui é o que você pode ver Um barulho Um barulho Um barulho Um barulho Um barulho Um barulho Olha lá quem chegou, Torgri Dois exércitos, mais um? Pô achei que ia ter mais um velho, vamo lá Torgri esse exército ta uma vergonha cara, você não tem mais dinheiro pra manter exército cara, peguei todo seu dinheiro já Vamo lá Os reforzers vão vir tudo daqui, então vamos preparar uma recepção calorosa para os mesmos Eu tenho certeza que eles devem estar com frio nessa neve toda aqui Isso a gente pode ajudar Nós servimos os deuses Chaos, Lord Embedem suas mãos Embedem suas mãos Vamos um pouquinho mais pra cá, porque tem ali um morrinho que pode me atrapalhar Vamos aproximar ele pra dar uns tiros de boas vindas nele Pode avançar um pouquinho Dança as setas Até eles morreram Todos serão descobertos Corre-se! Apenas uma vez Um grupo de matadores Um fui para uma vez E até a minha vez Vou voltar Ok Olha só quem está com alcance para acertar alguma coisa Interessante, amiguinhos Machucando essa torre, hein? Olha a saga da puta O que é isso? Não vou atingir o caminho. Não me afastem o caminho! Não me afastem! Todo o caos! Vem! Vou abrir caminho até chegar ali nas ançãs. O caos começa. O caos morreram! 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 Cuidados no caos morreram! Criarem seus maus! O caos morreram! O caos morreram! O caos morreram! Vídeo! O caos morreram! O que é isso? Olá, Thorgrim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. 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 Não, não. Ele é quem ame os diamantes! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, pode não. Eu quero ele fora desse trono, sai, 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 isso aí meu, respeita o cara, Vem cá, 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 A caverna da taverna! Pegue isso, mortos! Este mundo vai morrer! . . . . . . . . A gente está aberta. A gente está aberta! A gente está aberta! Minha maquiagem está pronta! Acabou. Acho que os dois exércitos grandes estavam em marcha, para a minha alegria. É muito difícil de matar, imagina um senhor que já é extremamente difícil de matar e você tem que matar ele duas vezes ainda. É desnecessário. Matador de rancorosos. Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei. Parba refinada de anão. Devotou o Torg no rancoroso. Custo de construção, menos 10% na província. Taxa de pesquisa, mais 10% em toda facção. Defensor confiante. Quero bala urtes aqui e ali. Comece a cavar. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Liderança, mais 2 ao defender. Dimensão da hora de liderança, mais 10% ao defender. Brabíssimo. Nossa. O cara não tem força para atagar ali. Vou sair com você. Você continua subindo aqui. Você continua subindo aqui. Você está subindo aqui. Essa reposição está uma maravilha. Agora é o caos. Traga eles para Varim. PEDRA DA ALVORADA É uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada. Dizem que o portador é esmoronado por um campo invisível. Ok. O que a gente pode colocar? Invertido mortal. Interessante. Estou chegando. Para onde você vai correr agora, Zemiel Machado Vermelho? Eles vão ser dominados. Abra o ruínio sobre eles! Os deuses me dirigem. Sim, meu ruínio tem poder! Ah, isso é ok. Será que dá para atacar de novo? Só para ele ficar esperto? Chifre de mantícora. Alguém capaz de abater uma mantícora e ainda viver para contar a história? Com certeza é mais valente do que parece. Brão Imortal. Brão Imortal. Agora, traga o ruínio. O cara está saindo com os exércitos dele. Onde você está indo? Eu vou te atacar daqui a pouco. Não vá embora não. Eu pergunto destruído. O caos. Muito bem, Arnulf. Meu senhor Saint-Cины. Meu senhor Saint-Cine... Se o exército está um pouco intenso, esse aqui não vai dar conta não Então vamos continuar vindo aqui para ajudar a pegar essa galera, depois a gente bate nesse claferroso aí O lugar dá para melhorar? Não, alguém esqueceu de mexer? Aparentemente não Passemos o turno Já vi o jogo Foundation, é um simulador de construir um reino medieval, tem tantos assim, mas nunca vi isso aí não Pactos na agressão, Cetra me adora, só porque estou batendo todo mundo que ele odeia Esse cara não desiste né velho Não aprendem mano É muita insistência Vamos lá Vamos lá Vamos lá